Concluído? Concluído. Com a palavra o deputado Sostens Cavalcante. Deputado Ifraim Filho, demais membros da mesa, colegas deputados e o nosso depoente, o senhor Antônio Carlos Conquista, a quem agradeço a sua contribuição até aqui, e haja visto o seu último inscrito dessa rodada. Agora, eu quero ser penúltimo, desculpa, apareceu a mais um. Eu gostaria de... mais dois, então tem mais. E está encerrada as inscrições. E eu gostaria de tentar ser sucinto e de maneira didática, a vossa senhoria, senhor Antônio Carlos Valadares, eu vou tentar, inclusive, facilitar as respostas, já dando alguma múltipla escolha, porque eu tenho visto que quando se deixa muito aberto, às vezes a argumentação é muito ampla e não se diz nada ao que nós queremos entender. Sobre as perdas financeiras do BNI, como diz a deputada Érica, o Benny Mellon, Benny Y, Benny Mellon, em New York. O senhor atribui as perdas financeiras ao risco de mercado ou à má gestão? Qual das duas? O Benny Mellon, que administra diversos desses fundos, que foram provisionados em 100% do patrimônio, recebeu alguma notificação, fiscalização, ou autuação por infração por parte do Conselho da Comissão de Valores Mobiliários, que vossa senhoria conheça? 3. O senhor entende que houve negligência na administração dos fundos do Benny Y Mellon? 4. Detalhe as medidas judiciais que a Postalis tomou para apurar as responsabilidades do BNY Mellon? 6. Ao que me consta, o Conselho Fiscal recomendou a rejeição das suas contas. Contrariando o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo foi lá e aprovou suas contas. Eu gostaria de saber quais foram os pontos que o Conselho Fiscal pediu a rejeição. Quais foram os pontos? 7. O que o senhor tem a dizer sobre os fundos de investimento feitos nos bancos Cruzeiro do Sul e BVA, que foram quebrados e foram liquidados? Eu não sei se esse... Eu já ouvi alguma coisa do BVA aqui no final. Não sei se no momento que eu estive ausente voltei, se já foi falado. E como justificar isso? 8. Um aluguel passar de R$ 80.000 a R$ 135.000 nesse período é algo... É por mais que os cálculos justifiquem, e eu não tive tempo depois que vossa senhoria passou o dado, senhor Antônio Carlos Valadares, não tive tempo de fazer os cálculos matemáticos, mas me parece que é um acréscimo bastante importante pelo tempo do contrato. Mas se o local não servia e por isso foi vendido, agora a funcionabilidade dos postados continuou a funcionar no mesmo prédio. E o deputado Marceloaro fez uma pergunta que vossa excelência não respondeu, que eu gostaria que fosse respondido nessa. Por isso é pontual. Quem são os proprietários do imóvel? O seu mandato é de três anos. O senhor já foi reeleito. Quantas reeleições pode ter esse mandato? E por último, a meritocracia nos ensina a fazer a autoavaliação. E eu gostaria que vossa senhoria desse uma nota de 1 a 10 para a sua gestão. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Antônio Carlos Conquista. Excelência, eu preciso da sua ajuda, né? Porque eu fui anotando correndo, mas eu acho que eu consegui. As perdas financeiras do Mellon, nós já dissemos anteriormente, assim, primeiro, quando tivemos essa questão da repressificação do FID, entramos com a ação na justiça, tá certo? Temos hoje 250 milhões em uma fiança bancária, guardada lá para nós, esperando o mérito da ação. É risco de mercado ou má gestão? Não, para nós é má gestão. Má gestão, ok. Tá certo. Notificação da ação da CVM, não tenho conhecimento se o Mellon está sofrendo alguma ação. Nós tivemos uma informação no ano passado nos autos, que a Previc fez um auto para o Mellon, mas aí, acho que, como a Previc não tem autuação sobre o Mellon, acho que eles conseguiram tirar essa autuação. Sobre CVM, eu não tenho conhecimento, eu peço desculpas. Estou falando... Negligência na administração dos fundos, eu penso que é a mesma relação com o Mellon, tá certo? E nós, para nós, a nossa tese é essa. Nós já fizemos uma série de notificações, já me comprometi com a presidência, de mandar para conhecimento dos senhores, de tudo que nós já notificamos o Mellon, que nós achamos que isso vai acabar virando uma ação contra eles, tá certo? A nossa discussão com o Mellon é de valores extremamente razoáveis, que a gente quer colocar de volta para tentar também resolver todos os nossos problemas dentro do Postales. Conselho Fiscal não aprovou as nossas contas, é verdade. Mas, assim, eu vou lembrar dos três pontos que estão colocados no parecer do Conselho Fiscal. Ele disse que é a respeito de uma condição que nós, particularmente, aí eu falo do longe e eu peço desculpas. O primeiro é a respeito do auditor contratado não poder olhar os nossos fundos abertos. Nós temos um problema técnico, eu peço desculpas na compreensão desse caso, dessa situação. fundos abertos, eles têm exercício diferente dos nossos fechamentos. Então, o nosso auditor chega lá e o fundo, ele está funcionando. Então, ele não consegue informar o auditor. É uma coisa técnica. Essa foi uma... Porque ele se refere especificamente ao fundo, que a gente não conseguiu informação porque foi o gestor que não nos deu. Não fomos nós que não pedimos ou nós que não conseguimos. Foi essa a justificativa. A segunda justificativa, se eu não estiver errado, eu peço a ajuda de alguém, que são três pontos. Foi a questão da cobrança da RTSA, que nós já estamos com ela judicializadas. Mas, há o entendimento do Conselho Fiscal, inclusive, é um registro de que nós não deveríamos cobrar do participante. Nós também achávamos que não. Nós tínhamos, inclusive, feito gestão de não participar da RTSA de dentro do repassionamento, visto que, junto a Previ, que nós fizemos esse pedido, visto que nós estávamos negociando com os Correios. Eu, particularmente, fui ao Deste. Eu fui à Secretaria do Tesouro Nacional tentar convencê-los de que esse dinheiro, esse recurso, era devido ao Postales, pela patrocinadora. Mas não tivemos sucesso. E a terceira... Puxa vida, deputado, são três motivos. Eu não consigo, mas eu posso mandar para o senhor o relatório, né? Ok. Eu sabia as três de cor, né? Porque elas foram recusadas mais... Porque é uma observação anotada pelo Conselho Fiscal, para qualquer um... Eu peço desculpas ao senhor, mas eu remeto aqui... Eu aguardo. Quem sabe aqui no decorrer eu também me lembre. Sem problemas. Pode seguir, eu te ajudo na próxima. A questão do Cruzeiro do Sul, nós já dissemos, deputado, nós já tivemos... Desligou aí. Só. Nós compramos em 2010, 110 milhões e recebemos 136. Está certo? No Banco PVA, nós compramos 65 milhões em 2012 e já recebemos 32. E vendeu a 136 quando? Em... Ai... Aqui a data do recebimento, 136? É, 136. Penso que tenha sido no ano passado, porque nós fizemos comunicado para os nossos participantes. Está aqui? Aqui está dizendo, recebimento de novembro de 2011 e agosto de 2012. Só para ajudar na didática, olha aí a comparação do aluguel para uma compra e venda. Só para servir de parâmetro. Aí, o senhor me pergunta, agora vou indo... Perdão? Aí o senhor pergunta do aluguel, do imóvel. Que era 80 mil e eu disse, eu respondi ao deputado. Não, eu perguntei pontualmente quem são os proprietários. Eu não sei, eu posso trazer essa informação para o senhor. Eu não tenho essa informação de cabeça. Está certo? A compra foi feita em 2010. É uma empresa, mas o seu aluguel é de hoje, presidente. Ele aluga o imóvel e não sabe de quem ele aluga. Você renovou o contrato com quem? Essas coisas não são cuidadas por mim, senhores. Eu peço desculpa. Interessante. Não dá cuidado para você, mas é cuidado por quem? O prédio realmente é velho? Pela diretoria administrativa. Quem responde pela diretoria administrativa? O Roberto Macedo. Hoje, o senhor Roberto Macedo. O prédio é velho realmente, como dizem ou não é? Ele é um prédio velho.